Música É a finalidade dessa nemata para outras pessoas, né? As pessoas tenham acesso a essa discussão que a gente vai ter agora. E aí, a metodologia que a gente escolheu é que Jones vai explanar inicialmente os textos e depois que a gente contribua com o debate. Não se sintem vergonhados, envergonhados de perguntar ou de ah, não entendi isso, vou botar a gente pra já novamente. Fiquem à vontade. E o espaço é justamente uma formação. E formação é de pressuposto que é uma troca e que o que você tem pra contribuir, eu tenho e a gente vai tratando, vai crescendo junto. E eu peço que vocês colocam o celular no silencioso, que é como vai estar funcionando, pra quem não tem um papo de celular, na hora da filmada. E aí, também, o que informe é que a gente tá passando uma ata que tem pedindo o nome de vocês, o e-mail, o telefone. Essa ata é pra que a gente tenha o contato de vocês, pra que quando houver novas atividades da UJC, vocês sempre fiquem cientes, né? Não só pela rede social, a gente põe o e-mail, você põe o WhatsApp, pra mandar o alfone. Eu vi que tu tava naquele rapido, se interessa por esse também, aí pra vocês ficarem mais cientes nisso. E o primeiro momento vai ser a apresentação. Eu queria que todo mundo se apresentasse, qual é seu nome, de onde é. E tem uma banquinha lá fora também, que tem um livro. De jornal. De jornal, para que você vê. E aí eu queria que a gente começasse apresentando, por exemplo, onde trabalha, onde estuda, enfim, o nome, se é de alguma organização política, de algum coletivo. Boa noite. Meu nome é Diego Mello, sou estudante em quatro períodos de ciências sociais pela Universidade de Carreira do Grupo. Então, eu conheço o marxismo, muito feliz na minha idade, cuidar do meu pai, e do seu companhia na anatórica, e do meu marxismo na criança. E... Eu estou chegando aqui agora, eu já passei, vou começar a militar, e eu saí. Boa noite, minha Cátia. Eu estou iniciando em setembro perigo, em setembro social, também, eu estou iniciando em nome de dança de M&L, em Brasil. Eu faço um papo na posta de transformação. Boa noite, eu sou a Inônia, eu estou também iniciando em setembro perigo, no meu nome da Saúl, e tem interesse também em fazer... Boa noite, meu nome é Daniel, eu sou o local feito de financiamento real, na UFPE, e eu sou a militância da Autopostos. Boa noite, meu nome é Marcos, eu estou no quinto período de direito, sou a militância da UFPE. Boa noite, meu nome é Marcio, eu sou o estudante de história da UFPE, sou a militância da UFPE. Boa noite, meu nome é Marcio, eu estou estudando em setembro social e na UFPE, e estou chegando no J.C. Boa noite, meu nome é Marcio, e eu vou... Ação de uma semana. Oi, a gente está aqui. Oi, a gente está aqui. Ah, direito ou psicologia, eu sou a gente sobre ela. Acho que psicologia é melhor. A gente sabe que é direito. É direito ou não. A gente está aqui. Boa noite, meu nome é Amanda, sou a terceira faculdade de direito, e junto com a minha amiga, eu tenho que participar aqui no coletivo, aqui na UFPE, que trabalha com a comunicação do caça, e é isso aqui com o seu direito. Boa noite, eu sou amiga de a nome, né? Meu nome é Daiera, eu faço o período período de direito na UFPE, e como ela já falou, faço parte de um projeto de leição da UFPE, chamada Minhas Graves, e uma loja de plantão. Boa noite, meu nome é Colina, eu não faço nada, eu não tenho aqui. Olá, meu nome é Silvana, eu estou... eu estou... eu estou assistindo a aula, eu estou assistindo a aula, eu estou assistindo a minha vida. Eu já fiz um fato, eu fiz um novo espaço, eu fiz um novo espaço, o homem ele era já lá, lá atrás, enfim... e... a gente veio através dele. Ele veio no... não... é bem, né? Então, é convidou, a gente veio junto. É... Meu nome é Letícia, eu vou fazer 100 anos no Médio, e... eu não conhecia, mas eu sou o Pernambuco. Meu nome é Silvana, tenho 4 anos, eu sou do Médio. do Médio. Boa noite, meu nome é Jonas, eu sou militante da União das Metricomunistas, faço... eu vou começar o mestrado em Serviço Social, é... na UFPE, e... trabalho com a temática do... da questão penal e da violência no Brasil, e esse foi o tema do meu estudo no mestrado antigo. E... o projeto do mestrado que foi aprovado, e venho também procurando atuar, assim, na prática, é uma questão carcerária, também, assim, com uma medida, essa questão da humanização do caça, ele combate a violação dos direitos humanos, etc. E aí, a... a UJC, ela tem uma política de... de fomentar... formações para os seus militantes, e para as pessoas que lançam da organização, sobre variados temas da... da... da realidade, que influem na política de estar vivendo, na conjuntura política de estar vivendo. essa ideia da formação sobre crime e criminalidade, na TV Marxista, vem muito como resposta a processos que a gente vê, e aumento da repressão, e propostas punitivistas, como a redução da maioridade penal, como a lei do terrorismo, que foi aprovada no Senado, que está na Câmara, e... enfim... várias medidas que a gente chama de populismo penal, né, que apresentam... a função, uma solução para todos os problemas da violência, e aí, conforme as pessoas, os militantes, as pessoas próximas, as medidas chegarem, por assim dizer, ter uma reflexão crítica, orientada pela opinião marxista, sobre como se posicionar frente a essas pautas, a gente pensou nessa formação, e indicou esse texto como texto básico, o pensamento marxista sobre crime e criminalidade, que é um textinho bem básico, mas eu acho que ajuda muito a gente modificar um pouco mais o debate das questões da violência, que afetam a todos, embora de forma diferenciada. E aí, como é que vai ser, mais ou menos, a dinâmica? Eu tinha preparado uma apresentação de slides com o Data Show, e se eu fiz uma hora, acabou que o Data Show não rolou, e eu vou procurar falar, vai ser uma fala dialogável, espero que vocês participem bastante, que eu dividi mais ou menos assim. Eu vou começar fazendo três perguntinhas básicas, que eu gostaria bastante que vocês respondessem de forma rápida, meio que fazendo uma dinâmica, e aí depois eu vou tratar de forma bem rápida de como a escola clássica do direito penal e a antropologia criminal trata a questão do crime, do criminoso, da criminalidade, e, por fim, eu entro na abordagem marxista, e como a abordagem marxista trata a questão de quais são as contribuições críticas que o marxismo traz para pensar a questão do crime e da criminalidade. E aí eu pensei em três perguntinhas básicas que eu acho que é fundamental a gente fazer quando a gente vai pensar sobre crime e sobre violência. que é o seguinte, por que alguns comportamentos, partindo do pressuposto que o crime é um comportamento que é qualificado como ilegal, algo que vai ser passivo de uma pena, que eu quero dizer que o direito a gente chama de criminalização primária, que é a definição do que é o crime e quais são as penas. E aí, a primeira reflexão que eu acho que é importante a gente fazer é o que faz que uma coisa seja considerada crime. Vou dar um exemplo bem básico, que é o seguinte, roubar um carro é crime, correto? E aí roubar um carro prejudica uma pessoa, né? A pessoa tem o seu carro e se você roubar, ela não vai ter mais. Mas se eu fecho uma empresa e debito milhares de pessoas, eu também estou prejudicando a vida delas, correto? Só que isso não é crime. A gente tem um conceito nisso. Isso não é um crime. E aí vocês poderiam me dar outro exemplo de algo que prejudica bastante e que causa prejuízo às pessoas, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral, que não é crime. Isso, ainda tem erro. não tem esse agravante. E aí vocês conseguem pensar em outro exemplo, assim, de coisas que são bem ruins, ou seja, individualmente ou seja, coletivamente, não são crimes. Despejar o mesmo apartamento. Despejar o mesmo apartamento. Embora que existem algumas regras básicas, mas de qualquer forma, se você não tiver dinheiro, você pode despejar o seu apartamento. Enfim, isso não é incrível. Manoim, por exemplo, vocês conseguem imaginar. Estipulado pela Constituição, né? A Constituição diz que existe um salário mínimo necessário e, segundo os fatos do IES, se eu não me engano, está em 3.340 reais. E aí, nesse primeiro exemplo sobre o que é crime, que é uma pergunta muito interessante dentro da criminologia e do direito, que é porque alguns comportamentos são qualificados como crimes e outros não. E aí tem uma segunda pergunta, que é a seguinte, que é no processo de criminalização secundária, que é o que a gente chama na linguagem do direito, do processo de aplicação das penas aos sujeitos que cometeram um crime. E aí, eu até peguei uma imagem, que é uma imagem clássica, que é a capa da veja de Fábio Assunção, que foi pego com drogas, estava com cocaína, maconha e heroína, se não me engano. Aí a veja lança uma capa, Fábio Assunção na luta pela vida. E uma capa da veja, quando teve ação militar no Morro do Alemão, há três anos atrás, que a veja coloca lá na capa. É, avança o combate ao narcotráfico. E aí, do ponto de vista, vamos dizer, estritamente jurídico penal, as pessoas do Morro do Alemão, que estão no comércio ilegal de drogas, popularmente chamadas como um tráfico, e Fábio Assunção, que estava com a quantidade de drogas suficiente para ser qualificada como tráfico, são traficantes. Mas eles são tratados de forma diferente. São tratados de forma diferente. E aí, eu acho que nesse, a gente tem milhares e milhões de exemplos para perceber que no momento de violar uma legislação penal, as pessoas são tratadas de formas diferenciadas. E aí, quando você viola uma lei penal, via de regra, se você for condenado, que não é para a maioria dos crimes, você sofre a pena privativa de liberdade, ou seja, você é preso. E aí, na hora de ser preso, ou durante o processo, as pessoas também não são tratadas de forma igual. De forma igual, é igual, né? Por exemplo, todo mundo conhece, eu já vi alguma história, assim, na cada visão, seja um normal de alguém que foi preso, porque roubou, sei lá, um pacote de biscoito, roubou alguma coisa insignificante, e foi preso, e passou 3, 4 anos na prisão. Tem um caso também, recente, que ficou bem conhecido. Muito conhecido nos movimentos sociais do pessoal feminista, que é de um rapaz chamado Rafael Braga. E Rafael Braga, ele é uma pessoa em situação de rua, e estava acontecendo um protesto contra o aumento das passagens, ou era contra a Copa, não lembro agora. E aí, Rafael Braga estava ali naquele momento do protesto, e aí pegaram ele com um pinho sol, e disseram que era um artefato explosivo. Ele foi preso, e passou mais de um ano preso, foi libertado há pouco tempo, e agora foi preso de novo em outro flagrante forjado. Então, a gente também conhece milhares de exemplos, e a gente sabe que as pessoas são tratadas de formas diferentes, num sistema, num processo penal, e na hora da execução da pena, na hora da prisão. Até pouco tempo atrás, inclusive no Brasil, existia a série especial, para quem tinha curso superior, foi algo que foi derrubado, mas investia até pouco tempo atrás. Então, a gente tem três problemas iniciais, que é o seguinte, o que é definido no corpo, quais são os motivos, quais são as fontes que fazem com que algo seja definido como um crime, por que as pessoas, ao cometerem crime, são tratadas de formas diferentes, seja do ponto de vista do rigor da lei, por exemplo, alguém que sonegue impostos, a pena é muito mais branda do que alguém que, por exemplo, trafita drogas. E aí, algo que não faz muito sentido, porque você pensa assim, partindo do pressuposto que o Estado é responsável pela coletividade e ele organiza os serviços a partir de outros impostos, se uma pessoa sonegue impostos, ela está prejudicando a coletividade como um todo, mas alguém que trafica drogas, será que ele prejudica mais, realmente, que alguém sonegue impostos? Mas a pena para um é maior. E aí, no próprio momento de execução dessa pena, as pessoas também são atrasas de formas diferentes. Todo mundo sabe, e acho que não precisa dizer, que a polícia não entra da mesma forma num condomínio de luxo e numa favela, né? A polícia não entra da mesma forma... A polícia é ministrada. Oi? A polícia é ministrada. Justamente. A polícia não age da mesma forma... A polícia não age da mesma forma se você tem curso superior e está bem vestido, ou se você não tem curso superior e está bem vestido. Antes de entrar no próximo encontro, eu, por exemplo, não é sido criado numa favela. E aí, quando eu virei universitário, eu comecei a fazer uma malícia. Antes, eu saía com a carteira de identidade, né? A mãe me ensinou que tem que sair com a carteira de identidade, porque se a polícia me parar, você tem que estar com o documento. Sendo que eu fui percebendo que depois que eu virei universitário, que eu tinha a carteira de estudante, quando a polícia me parava, que era algo bem constante, era muito maior eu mostrar a carteira de estudante do que a carteira de identidade, porque o tratamento já era outro. E aí você mobilizava algumas palavras rebuscadas, né? Era uma boa noite, senhor. Eu vou vir à universidade. Eu estou indo a minha residência. Você tem certeza que você conhece a bilhete. Isso. E aí, quando eu comecei a estudar a questão penal de violência, aí comecei a conhecer um pouco do código penal e da Constituição, aí eu já, qualquer coisa mais tensa, eu já pagava de advogado, já mandava uma linguagem mais jurídica e tal. E você percebe que o tratamento é bem diferente. E aí, tentando compreender isso, o pensamento social europeu, que é onde basicamente saiu a ciência que a gente usa como base, ele começou, principalmente a partir do século XVIII, a refletir sobre o que era o crime. Existia na Europa, nessa época, uma corrente de pensamento chamada iluminismo. É uma corrente de pensamento muito ampla que abrange vários autores. E a partir do iluminismo surge a escola clássica do direito penal. E como é mais ou menos que esses autores pensavam a sociedade? Eles achavam que a sociedade era formada por um conjunto de indivíduos que saíram do estado de natureza, montaram um contrato social e, a partir daí, surge a sociedade, a sociedade política. Então, os indivíduos da sociedade, eles acionaram um contrato social e todos fazem parte desse contrato. E o que é o criminoso? O criminoso é o sujeito que, deliberadamente, rompe o contrato social. Porque se pensava muito que o indivíduo, dentro da perspectiva do indivíduo liberal, é um sujeito autoconstituído. O que é que significa isso? Significa que, no pensamento da época, era como se cada indivíduo pensasse como um empresário. Imagina o empresário. Ele pensa em termos de perdas e ganhos, de custos de operação. Então, o empresário vai comprar, vamos pensar assim, o dono do mercadinho. O dono do mercadinho vai comprar uma mercadoria X a partir de um valor e vai calcular a partir de quanto ele vai revender para ter o lucro. Então, ele pensa as suas ações em termos de perdas e ganhos. E esse pensamento luminista, ele tinha uma perspectiva de achar que o ser humano meio que raciocinava por essa lógica de perdas e ganhos. Então, as ações humanas, os sujeitos livres, tratados de consciência e de razão, através da razão, pensavam nesses termos de perdas e ganhos. E aí, quando um sujeito quebrava o contrato social, é porque ele achava que, através do crime, ele ia ter um ganho que seria maior que a pena. E aí, essa escala clássica do direito, que tem como um dos seus grandes nomes, o italiano Beccaria, que escreveu o livro Os Delitos e das Penas, dependendo da tradição mais corrente do nome é esse, ele pensou o seguinte, já que o crime é uma quebra do contrato social de pessoas que acham que vão ter vantagens fazendo o crime, a criminalidade existe porque o Estado não está cumprindo a sua função de aplicar uma pena de acordo com a gravidade do delito e nem aplicar essa pena de uma forma, por assim dizer, racional, no sentido de que o indivíduo que cometa o crime, ele tem que ter certeza que ele será punido e ele tem que ter certeza que a punição vai causar uma perda maior que o ganho que ele teria com o crime. Ficou claro? Então, essa escala clássica do direito penal, ela pensa o seguinte, a pena, ela tem que ser proporcional ao delito para que não exista nenhum ganho e o Estado tem que punir com certeza. Inclusive, é daí que vai nascer, que depois de ser comum, vai ser a sensação de punidade. Que é daí, que é justamente essa ideia de que as pessoas cometem crime porque elas acham que não serão punidas. ou que a pena é muito branca. Se você aumentar a repressão, contratar mais polícia ou então aumentar as penas, as pessoas vão ter certeza que vão ser punidas ou que a pena é tão ruim que não vale a pena cometer o crime e aí o crime vai ser reduzido. É dessa teoria da escola clássica que surge o que o senso comum jornalístico e político chama hoje de sensação de punidade. E aí, depois dessa escola clássica, ela é superada porque a partir do século XIX surge com força o positivismo. O positivismo que é um projeto muito amplo de ciência, de concepção de mundo que está em todos os campos do conhecimento. Na economia, na história, na filosofia, no que vai se constituir com a sociologia. E o positivismo também impacta nos estudos sobre crime e criminalidade. A partir daí surge a chamada escola positiva que depois vai se desdobrar na antropologia criminal. E qual era a grande inovação da antropologia criminal da escola positiva? Primeiro, como o positivismo tem uma perspectiva cientificista e o que é a ciência do positivismo? É você conseguir estabelecer, perceber, relações de causa e efeito para explicar os fenômenos. E a partir desses fenômenos, você perceber a regularidade deles usando principalmente estatísticas. Então, qual era o grande X dessa antropologia criminal? É perceber por que determinadas pessoas cometem crimes. Só que a preocupação toda dessa escola, do tipo de criminal, não era tanto com o crime, mas sim com o criminoso. Ela passou a deslocar o cinco dessas preocupações sobre quem era o criminoso e por que o criminoso agia daquela forma. E um dos grandes teóricos da antropologia criminal é o Lombroso, que é outro italiano. Inclusive, a Itália tem uma tradição muito forte entre os séculos XVIII e o século I, até mais ou menos a metade do século XX, em criminologia, em estudos sobre o crime. E aí o Lombroso estava muito influenciado pela perspectiva da época, que era uma perspectiva que, além de ser dificista, do positivismo, era racista e naturalista. Ou seja, determinadas raças têm certas características que fazem com que, de forma inata, elas sejam propensas ao crime. Então, se torna possível identificar o criminoso antes que ele comenta o crime, pela cor da sua pele, pela sua região, pelo tamanho do seu cano, pelo seu comportamento. A mãe dele bebia, o pai bebia, o pai não trabalhava, o pai era morador de rua, devemos chamar morador de rua, mas enfim, era pessoa em situação de rua. E aí, então, esse filho tem profissão do crime. Ah, não, mas a pessoa é das regiões do sul da Europa, ela é da Espanha ou de Portugal, são regiões mais quentes. Regiões mais quentes, as pessoas são mais propensas a cometer crimes, porque o clima mais quente faz com que a moralidade das pessoas seja mais baixa. Então, o clima latino, ele favorecia o crime. Então, a topologia criminal, ela começa a buscar esse criminoso a partir dessas características físicas e geográficas, principalmente de origem, e começa a ter um paradigma de defesa da sociedade. Como assim? Vocês vão lembrar que a escola clássica, ela achava que a punição era uma forma de você punir o sujeito que violou o contrato social e, a partir disso, você reafirmar a validade desse contrato. Ou seja, a punição dessa perspectiva é que existia um tecido normativo, ou seja, existia uma série de normas que conduzem à vida social e o indivíduo foi e violou essas normas. Aí nós vamos, punimos esse indivíduo porque violou a norma e, a partir disso, a normatividade sai fortalecida, ou seja, a norma sai fortalecida de novo. Porque, punindo de acordo com a gravidade do delito e punindo de forma certa, as outras pessoas vão ser desestimuladas e cometer o crime. No caso da antropologia criminal, se começa a delinear um paradigma diferente. O criminoso não é mais alguém que é parte do contrato social e que o quebrou e que vai ser punido. Então, o criminoso é um inimigo da sociedade que precisa ser neutralizado. E aí, ele pode ser neutralizado, inclusive, antes de cometer o crime. E quando o Lambroso lança a sua obra magna, a obra mais famosa, tem um momento da obra que ele defende que é possível você, tendo dados estatísticos precisos sobre quem comete o crime, você se prevenir antes que a pessoa cometa o crime. E aí, isso remete à nossa mente, por exemplo, há pouco tempo atrás, a polícia, se não me engano, na cidade de Campinas, soltou uma cartilha orientando seus policiais sobre como identificar criminosos e na cartilha tinha um rapaz negro de black. Então, a polícia já está ali orientando, diz que, olha, aquele é o criminoso, então ele é suspeito antes de cometer o crime. Inclusive, quando eu andava com a minha carteira de identidade, eu andava com a minha carteira de identidade porque, de uma forma, nas relações sociais, eu introjetei que eu sou suspeito antes de ter cometido qualquer tipo de crime. Porque eu sei que se, em situações mais corretivas, a polícia tendencialmente vai me abordar, porque eu sou um suspeito prévio, isso, de certa forma, é uma maneira da lógica de Lambroso atuar ali, de você perceber que algumas pessoas são criminosas mesmo antes de cometerem o crime. Você já identifica as pessoas. E aí, não só o Lambroso, como teve dois outros autores, que, se eu não me engano, eram italianos também, que é o Rafael Garrafolo e o Henrico Ferri, que também contribuíram para essa antropologia criminal e trouxeram inovações. Por exemplo, o Ferri, ele criou uma tipologia de tipos diferentes de criminosos. E você tem os criminosos, os natos, os insanos, os passionais, ocasionais e habituais. E aí, qual é o mais interessante disso? Criminoso, nato. Ou seja, o Henrico Ferri, ele também tem uma grande pergunta, ele tem um garrafolo, que é o seguinte, lembrando daquela primeira pergunta, por que algumas coisas são crimes e outras não? Esses dois autores vão criar uma resposta que é sensacional, não é muito ruim, mas é muito engraçada a forma como eles raciocinam, que é o seguinte, existem algumas coisas que são ontologicamente crimes. O que significa isso? Existem comportamentos que são crimes mesmo antes de o direito penal dizer que são crimes. Aí, o direito penal, vendo que aquelas coisas são crimes, foram, foi e ratificou isso. Ou seja, existem comportamentos que, fora da história, fora da sociedade, fora da política, são crimes. O direito penal só foi lá e sanciou isso. Você pergunta, mas que comportamentos são esses? Aí ele fala, violar a propriedade privada, terrorismo político, que na época não se usava terrorismo, se usava outros termos, mas o que ele queria falar era terrorismo político, militância política, você matar algum soberano, algum rei, algum chefe de Estado, são coisas que são ontologicamente crimes. E aí, as pessoas que cometem esses crimes são criminosos natos também. E o Ferro e o Garrafolo também estão nessa concepção de que é possível, através da ciência, você identificar quem são os criminosos antes deles combaterem o crime, antes de cometer o crime, e também a propensão genética dos sujeitos para cometer o crime. E aí, antes da gente passar para a perspectiva marxista, o que é que falta nessas abordagens? Como o Marx vai iniciar o sujeito de política, ele vai, que as palavras são muito fracos que ele ficou tão longo, ele vai dizer o seguinte, ele tem que ganhar mais consumimento autônomo e a empresa no futuro, ou para as máscaras, a infraestrutura social, porque ele está subordinado à ação social. Então, ele não é esse só o que ele é. ele necessita da nossa introdução na porta, a sua política, ele necessita das condições do palco de Estado, a legislação, a economia, a funcionar a sociedade, então ele é mais de uma grenagem do sistema. Então, ele se avalia ou apenas uma maneira como um sujeito ativo, como a escola liberal, como o Marx, ou o Lóquia, pensava, e o indivíduo não, não é, é um só o tom, não é. se a gente for ver até no behind, que não é o Marx, mas é o que ele viveu a sociedade, e que o que seria a harmonia, que o comportamento não é, ele depende de como funciona. Então, eu acho que o Marx vai falar sobre criminalidade, até de como a história social, ela obriga a tornar sujeito até nas classes sociais se quiser criminosas, é igual, eu acho que é imperial, que não consegue, que não visualiza a questão de você visualizar o inimigo enquanto o mundo será, não ser desnotado, o meu salário, a minha, o meu sorprendimento, eu já da vi pelos demais que eu fiz, comigo, eu acho que é uma arrogância, o que ele não consegue ser visualizado. Guilherme, ele trouxe uma coisa muito interessante, nas entrelinhas, você pode perceber que Guilherme traz uma preocupação, que é, na hora de entender o crime, sair um pouco da abordagem individualista no criminoso, ou no ato que ele comete, e pensar o conjunto de relações que o constituem. Fiz juízes essas palavras? Sim, mas, o que que falta na escola clássica, e na antropologia criminal, é o seguinte, se vocês repararem, eles falam muito do crime, e de como punir, e do criminoso, do crime no sentido de que, do ato infracional, só que, não tratam daquela primeira questão que a gente trouxe, de por que algumas coisas são consideradas crimes do ponto de vista social, porque as respostas, como a gente viu, eram respostas que estavam fora da história, não, existem crimes que são ontologicamente crimes, aí o direito penal vai e ratifica isso, certo? Mas, por que essas coisas? Quem foi que disse que essas coisas são ontologicamente crimes? O Durkheim, ele até faz uma crítica muito boa ao Garrafolo, que ele fala, Garrafolo, ele não faz ciência, ele escreve sobre a moralidade dele, essa tentativa do Garrafolo de falar que coisas são ontologicamente crimes. essas escolas clássicas, elas não tratam sobre a ação diferencial do Estado na hora de combater a criminalidade, elas não debatem, não fazem um debate sobre as razões de alguns comportamentos e ações sociais serem extremamente nocivos ao conjunto da coletividade, não serem classificados como um crime, e ela não faz o debate sobre as formas de controle social, sobre como o Estado usando seus aparelhos repressivos, ele vai moldar o comportamento, vai moldar as relações sociais como o direito penal vai ser um instrumento de poder. E aí, a gente percebe isso também no senso comum jornalístico, político e, por que não, acadêmico? Acho que temos as críticas, se eu não me falha, quatro ou cinco pessoas aqui de direito e, se vocês tiverem muita salva, que vocês pegaram algum professor de penal mais progressista. Mas, no geral, os professores de penal das faculdades de direito, eles têm uma perspectiva que é bem próxima do positivismo, que é estudar o direito penal a partir do que é qualificado como crime e do processual penal e não fazer o debate tanto sobre criminologia, no sentido de trazer essa questão mais com reflexão sobre o que é crime, quem são os criminosos, e como são tratados de forma de diferenciar os criminosos. Quando a gente vai ver nos jornais, na mídia, o debate é sempre um debate nessa perspectiva que tu colocou, individualista. Então, tem muita violência. Por que tem violência? Porque tem muito bandido. E como é que a gente combate os bandidos? PM. Vamos fazer concurso para PM, para polícia civil. vamos colocar mais câmeras, vamos colocar que é uma moda, e aí também nós vamos aumentar a fortalecer a legislação penal, porque existe a clássica sensação de impunidade. E aí também algo que não parece tão conservador que é a ideia também de melhorar o processo de investigação, melhorar a polícia científica, que é uma coisa bem complicada do debate, mas enfim. a ideia de melhorar a investigação e a polícia científica é a ideia também de que se o Estado for eficiente para punir, o crime vai ser reduzido. E aí, em contraposição a essas... Ah, não se contou mais, inclusive. Alguma dúvida? Tudo de boa? E aí, em contraposição a essas perspectivas da escola clássica e da escola positivista e da antropologia criminal, surge a criminologia crítica ou radical. E que basicamente ela é influenciada pelo marxismo, mais ou menos, principalmente até os anos 60. E a partir dos anos 60 ela tem muita influência também do pensamento de Michel Foucault e do anarquismo, de uma vertente renovada do anarquismo. E aí, qual é a grande sacada dessa criminologia crítica ou radical? Eu vou ler um trechinho que é de um jurista brasileiro que é muito bom, que é o Juarez Sirinho dos Santos, ele era do Curitiba, ele diz o seguinte, a criminologia radical ou crítica nasce da mudança da abordagem do autor para a abordagem das condições objetivas, estruturais e institucionais da sociedade capitalista. É o que Guilherme falou. Guilherme e Juarez concordam nesse ponto. Com o deslocamento do interesse cognitivo das causas biológicas, psicológicas, sociológicas, do comportamento criminoso para mecanismos de controle social do crime e da criminalidade. As definições legais do crime e do processo de criminalização. A teoria marxista ela é materialista. O que significa isso? Significa compreender que as relações sociais elas têm sua dinâmica determinada pelas relações materiais de produção. Relações materiais de produção é uma palavra bem grande. Em poucas palavras, seria que a economia é o aspecto fundamental de explicação da dinâmica social, que não significa que é o último, não significa que a política, a ideologia, a instituição não seja importante. mas o que Marx entendia por economia é diferente do que a gente entende hoje por economia. Porque hoje quando a gente fala em economia a gente pensa na taxa de juros, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, no preço do dólar, etc. A compreensão de Marx de economia, que é uma compreensão que era bem comum aos autores da economia política clássica, que a economia constitui as relações de propriedade, as relações de produção, a divisão social do trabalho e a forma como circula a riqueza, basicamente. E aí, relações de propriedade. O que são relações de propriedade? A sociedade capitalista, de forma geral, é dividida em dois grandes grupos, evidentemente, que isso é uma explicação bem básica, mas em dois grandes grupos. Pessoas que detêm os meios de produção, que são fábricas, fazendas, empresas, bancos e pessoas que só detêm a sua força de trabalho. Que somos, eu acho que nós, acho que ninguém aqui é um grande empresário. Se for, muito bem, é um burguês que está atraindo sua classe. E aí, essas pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender, elas precisam de um emprego. Se eu vender sua força de trabalho, em troca da sua força de trabalho, recebemos um salário. Sendo que a teoria é marxista, ela explica o seguinte, que toda riqueza toda, absolutamente toda riqueza, desde o carro, passando pelo apartamento, até a roupa, até o óculos, até o adereço, os colares, as pulseiras bonitinhas que vocês estão usando, ela é criada pelo trabalho, ou seja, pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora, na sua relação com a natureza, mediada através do trabalho, ela cria toda a riqueza da sociedade. sendo que ela não se apropria dessa riqueza. Por quê? Como os meios de produção são privados, são de uma classe diferente da classe que produz, a classe que detém os meios de produção, ela é responsável por controlar o processo de produção e por se apropriar do maior bolo da riqueza, socialmente produzida. então, em hipótese alguma com a sociedade capitalista, o salário vai ser menor do que a taxa de lucro do burguês. E o salário tomando no conjunto dos operários, em hipótese alguma, isso é inconcebível. Isso não seria capitaleiro. Então, a gente já tem uma primeira problemática que é, nas relações de produção capitalista, você tem um grande polo da sociedade que detém o que a gente chama de poder econômico. E o poder econômico é justamente isso, é a capacidade de você ter os meios de produção e a partir dos meios de produção você vai definir os processos de produção, você vai ter um controle sobre a divisão social do trabalho. O que significa isso? Para explicar. Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos existe um debate muito forte sobre se as empresas devem ser obrigadas ou não a contratar pessoas negras. Nos Estados Unidos o racismo é muito mais explícito do que o nosso racismo brasileiro e aí é muito comum empresas de determinados de neutralidade não coletarem pessoas negras. E aí houve um debate muito forte no parlamento dos Estados Unidos se aprovava ou não essa lei. Acabou que os argumentos que foram contra, a lei não foi aprovada e os argumentos eram segundos. a fábrica é o âmbito privado. O Estado não deve legislar e intervir no âmbito privado porque senão isso é um caminho para o autoritarismo ou para o autoritarismo. O Estado não deve intervir nisso. O que isso significa? Significa que é própria da sociedade capitalista que dentro da empresa o patrão organiza a produção da melhor forma que ele as conveniente. é claro que existem leis trabalhistas que existem leis sanitárias e ambientais que trazem processos de regulação mínima sendo que esses processos de regulação não anulam o fato de que dentro da fábrica dentro da empresa quem manda é o dono. Ele organiza a produção. Organizando a produção e sendo proprietário dos meios de produção ele também se apropria da riqueza socialmente produzida. Então é a partir daí que a gente explica a desigualdade social. Então existem pessoas pobres e existem pessoas ricas numa linguagem popular de esse modo. Então existe uma primeira questão aí que é a base material da sociedade capitalista ela cria uma sociedade que é que é para se dizer que ela tem uma fratura ela tem uma ruptura ela tem duas grandes classes e evidentemente que aí se você for praticar abordagem você tem as camadas médias você tem proletários trabalhadores que estão numa situação um pouco melhor o nível de renda outros que estão piores mas uma explicação mais simples você tem essa fratura que tem uma classe que detém o poder econômico e outra classe que está destruída desse poder econômico e depende do seu salário do trabalho para saber viver e aí essa classe que detém o poder econômico ter o poder econômico ela consegue controlar o poder político e aí essa é uma tese fundamental do marxismo que diferencia o marxismo das concepções liberais weberianas institucionalistas e até depois concepções pós-modernas ou pós-estruturalistas que é compreender que a organização política e a organização ideológica e cultural de uma sociedade é condicionada pelas classes que tem o poder econômico então a classe que tem o poder econômico que tem o poder material ela está posicionada para ter o poder político e para ter o poder ideológico de uma sociedade e aí tem um trechinho de Marx que é do livro chamado Contribuição Acrítica da Economia Política que ele resume até de fundamental do materialismo que é o modo de produção da vida material condiciona os processos da vida social política e intelectual em geral segundo o princípio materialista de que não é a consciência dos homens o caso melhor que o ser humano que determina o seu ser mas o ser social determina a consciência humana ou seja Marxismo ele nos fornece uma explicação para compreender as diferentes épocas históricas de que os processos de produção materiais eles condicionam determinados processos políticos sociais e geológicos e a partir disso nós compreendemos como a sociedade funciona numa cidade de certo futuro massa? alguma dúvida não? tudo tranquilo? massa e o que isso significa? Marx e Engels eles não escreveram muito sobre crime nem sobre criminalidade embora que Marx tenha uns artigos muito massa que infelizmente não foram traduzidos em português sobre crime Marx era o cara que ele escrevia para jornais ele seria hoje um polonista e aí e aí e aí para os vários artigos que ele escrevia para um jornal dos Estados Unidos chamado The New York Tribune ele escrevia vários artigos sobre crime e criminalidade que tem e aí posteriormente fizeram um livro texto de Marx e Engels sobre crime e criminalidade que infelizmente tem no espanhol mas não tem no português nunca chegou no Brasil provavelmente acho que nunca vai chegar mas aí quem saber ler espanhol está até na internet é só colocar no Google Tradutor crime e criminalidade traduzi para o espanhol e aparece lá e aí quando Marx foi estudar essa questão ele percebeu o seguinte cada época histórica tem as suas definições de crime e tem a sua maneira de punir isso é uma tese também que o Foucault vai trazer no Vigéi Punir e traz uma nova interpretação mas isso é uma tese fundamental de que cada época histórica tem suas definições de crime e sua forma de punir e aí lembro daquela primeira pergunta e eu perguntei por que a falência da empresa foi chamada da empresa que causa danos a centenas de pessoas não é considerado crime mesmo que a empresa esteja bem financeiramente e a pessoa pode fechar a sua empresa não quero mais produzir no Brasil vou produzir agora no Paraguai isso não é considerado crime e aí o Marx vai explicar que as definições de crime a grosso modo estão associadas com a manutenção das relações de produção ou seja o direito penal ele se adequa à reprodução das relações de produção vingente o que significa isso todo mundo aqui já ouviu falar de Thomas Hobbes Thomas Hobbes do Leviatã lembram que ele tem uma metáfora que é muito conhecida que é a guerra de todos contra todos o que que é isso a guerra de todos contra todos imaginem o estado da natureza imagina a seguinte cena estou eu passando fome estou há quatro dias sem comer e aí eu passo por um mercado por um bom preço que é do grupo da Walmart que é um dos maiores grupos varejistas do mundo a transnacional e aí eu quero comer e além tem muita comida e aí se eu entrar no Walmart pra pegar comida e não tiver dinheiro eu vou ser feliz evidentemente que a gente pode dizer que na construção brasileira tem um princípio da insignificância então sei lá se eu roubar um pacote de biscoito você não deveria ser preso mas aí tem tanta coisa na construção enfim e aí via de regra eu vou ser preso e aí nota que engraçado pra um proprietário privado daquele daquele mercado não importa as minhas necessidades a propriedade é dele não importa as consequências disso então o Estado ele vai proteger a propriedade dele não importa se por exemplo vou dar um exemplo melhor pra mostrar isso imagine um latifúndio o sujeito tem um latifúndio e aí grande parte desse latifúndio é improdutivo e aí você tem várias famílias camponesas que estão em volta desse latifúndio e que querem produzir mas não podem produzir porque não tem terra o Estado ele garante que as famílias camponesas não vão usar aquela terra porque aquela terra é propriedade privada então quando Thomas Hobbes fala de guerra de todos contra todos na verdade de forma consciente ou inconsciente isso é uma metáfora da sociedade capitalista a minha propriedade ela é minha contra todo mundo ela é minha eu só posso ceder a minha propriedade via transação comercial se eu vender se minha propriedade lhe prejudica é com você ação direito garante a minha propriedade então se a minha propriedade do meu latifúndio prejudica os camponeses que estão sem terras então aí você vai de dentro da lei aí você vai fazer um protesto pacífico nós vamos lembrar disso você vai fazer um protesto pacífico ou então você vai fazer um abaixo-assinado ou então melhor ainda você faz uma campanha pra tentar eleger um vereador um deputado pra ser o vereador ou deputado apresentar um projeto de lei para o projeto de lei se for aprovado aí ele será executado e aí a gente vê se vai acontecer reforma agrária pra você ou não mas o Estado ele garante minha propriedade não importa se vocês estão passando o fundo o que isso mostra? isso mostra que o direito de uma maneira geral do direito penal em especial ele se adequa às necessidades desse modo de produção ele se adequa ao capitalismo porque ele garante a propriedade privada ele garante que dentro da fábrica quem manda sou eu então por exemplo imagina a situação eu sou sindicalista trabalho na indústria e aí eu acho que a forma como o processo a ventilação da fábrica é feita é ruim e está causando doenças respiratórias nos funcionários e aí eu chego para o patrão e digo sei lá o nome de pessoa ruim Paulo Câmara Paulo Câmara a fábrica o sistema de ventilação está causando danos à saúde dos funcionários a gente a gente quer ter troque e aí Paulo Câmara é um sujeito que ele 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 não quer trocar porque ele acha que vai aumentar os custos de produção e vai reduzir a margem do lucro dele ele diz assim não, não vou trocar e aí não, vai trocar não vai trocar não vai trocar não vai trocar não vou trocar se está insatisfeito saia porque o emprego é um contrato isso é o que diz a teoria jurídica e as concepções liberais o emprego é um contrato onde você exerce a autonomia da vontade ninguém lhe obrigou a você ir na empresa ninguém colocou uma arma na cabeça não existe mais escravidão então você foi lá procurou um emprego o patrão aceitou que você trabalhasse para ele e você é livre e vai embora se está insatisfeito vai embora então os trabalhadores eles não podem mexer na organização da fábrica porque isso é de responsabilidade é de responsabilidade única e exclusivamente juridicamente sancionada do dono é lógico que existem sindicatos existem greves e aí através de pressão política o Paulo Cama se tiver um protesto bom ele pode ser obrigado a ceder ele pode sim ser obrigado a ceder sendo que isso é um cálculo de forças políticas mas por mais que ele ceda ele nunca vai perder o controle da organização do processo de produção e perceba que justamente quando ele cede isso é uma concessão ele está meio que abrindo o nome de uma prerrogativa dele mas o direito dele de mandar ali continua vigente e aí essa é uma das primeiras grandes contribuições que o marxismo traz é que se você for pensar os elementos fundamentais do direito os elementos fundamentais do direito eles garantem as relações de produção as relações econômicas como elas estão aqui hoje elas garantem o direito de propriedade elas garantem a legalidade dos contratos elas garantem o direito de eu mandar na minha propriedade não importa as consequências sociais disso elas garantem que a riqueza que eu acumulei explorando os trabalhadores é uma riqueza minha legítima então o direito ele sanciona as relações de classe ele sanciona as relações de exploração e aí vem outro aspecto curioso que não dá pra pensar o Estado sem pensar o direito o Estado ele é uma forma de poder que é organizada de acordo com a linguagem jurídica e o Estado ele através do direito também garante essas relações de produção então por exemplo batalhão de choque batalhão de choque que todo mundo conhece e alguns conhecem muito mais próximos do que gostariam já apanhado no batalhão de choque pois é pra que serve um batalhão de choque? é uma pergunta galera pra que serve um batalhão de choque? pra onde é ordem? explodem mais um pouquinho não dê a ordem Carlinhos. 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 No caso, eu venho do grupo político ali e da relação social ele não lembra de os interseitados no que viveu isso. E aquele batalho de choque é um artigo, ele faz parte de uma instituição de indignada pelo estado da sociedade, o nível que vai sair tomando errado será o nível que ele no caso não é desumano você agredir fisicamente o consumidor que está lá, a pessoa que está lá. É desumano você agir conquistado ou uma forma social estabelecida. No caso é desumano você agir como soberano, no caso é uma ecológica. Como se você não mata, como soberano, mas você interfere ao qual ele estabelece. O Guilherme lhe trouxe uma contribuição muito interessante que eu vou usar já já, mas eu estava pensando do ponto de vista mais técnico. Porque penso o seguinte, do ponto de vista da divisão técnica da polícia. A polícia civil é a polícia investigativa, a PM é a polícia ostensiva. O batalhão de choque é para lidar com multidões, com grandes aglomerações. Alguém aqui já viu, já ouviu falar de uma aglomeração de ricos, onde o batalhão de choque foi chamado para controlar? Aí você vai dizer assim, não, mas eu já vi aglomerações de classe média, como esse ano passado houveram bastante, aqueles protestos coxinhas, pró-editma, pró-votos da ditadura, sei lá, votos de dinossauro, essas coisas, era predominantemente de classe média. A polícia reprimiu? Teve até selfie, né? Teve selfie para a polícia e tal. Vou tirar um selfie para a polícia, quero muito. Percebam o seguinte, quando você vai pensar na forma como o Estado é organizado, você vai perceber que o Estado, assim como o Direito, ele é pensado para reproduzir as condições de produção que estão postas. Então, se os trabalhadores fizerem greve, eu tenho uma polícia militar para chamar e ir até o batalhão de choque. E aí, violar a propriedade é crime. Eu também tenho vários mecanismos que garantam o interesse dos empresários. Dá um exemplo agora, o governo do Estado, a prefeitura anunciou aumentar a passagem de ônibus. E aí, um grupo de estudantes e trabalhadores marcou um protesto para sexta-feira. Todo mundo sabe que a polícia vai estar lá para garantir que o protesto não tenha efetividade política para reprimir, para acabar com o protesto. E acho que não é segredo para ninguém que o Estado, usando a polícia, usando o Direito, usando as suas prerrogativas, ele está em prol do interesse dos empresários. O que significa isso? Significa que, para o marxismo, a organização do Estado, por estar fundamentada em relação de produção capitalista, faz com que o Estado seja um instrumento de domínio contra as classes trabalhadoras e de reprodução das relações de produção capitalista. Aí você vai pensar assim, não, mas o Estado, ele toma medidas que não ajudam em nada o capital. Por exemplo, o Estado tem uma Secretaria de Direitos Humanos. e aí ele tem um núcleo de... como é o núcleo de trabalhador? Sete. Centro de combate à homofobia. Pronto. O Estado tem um centro de combate à homofobia. Você vai pensar, centro de combate à homofobia, o que é que isso beneficia o capital? Aí, se você conhecer a legislação, de uma forma geral, você vai pensar num conjunto de leis que, do ponto de vista direto ou indireto, não beneficiam em nada a classe dominante, né? Que é quem detém o poder econômico. Sendo que a grande malícia, e que alguns marxistas, às vezes, têm dificuldade de compreender, e alguns críticos do marxismo, é que o marxismo defende que o Estado é fundamentalmente um instrumento de dominação de classe, um instrumento de garantia da reprodução da ordem econômica, mas ele não é só isso. Ou seja, ele é, principalmente, isso, não sendo só isso. O centro de saúde é o SUS, por exemplo. Por que existe o sistema de saúde? É importante que os trabalhadores e os trabalhadores, minimamente, mesmo na precariedade que existe no sistema de saúde, tenham algum meio, algum mecanismo, de recuperar e restaurar a sua saúde. Minimamente, não funciona. Mas, sim, o SUS serve para a classe dominante serve. Se a gente vê como é a lógica de funcionamento interno do SUS, você vê que muitas empresas, empresários, ganham com o SUS. Tá ligado? São esses pequenos mecanismos que o Estado tem que parece que, enfim, mas que tem uma intencionalidade e uma funcionalidade, né? para a classe dominante. E essa grande malícia, inclusive, é algo que alguns autores que não são marxistas tentam refutar o marxismo à parte vista. Por exemplo, um autor que é bem conhecido na teoria política e na filosofia de direito, que é o Roberto Bobbill. Bobbill chegou num momento que Bobbill disse assim, Olha, a teoria marxista fazia até um certo sentido. Mas, no século XIX, quando veio a democracia, a teoria marxista perdeu um pouco de sua utilidade. A teoria marxista perdeu um pouco de sua utilidade. Por que ela perdeu sua utilidade? O que agora o Estado é mais um instrumento de dominação e repressão. O Estado agora tem escolas públicas, ele tem creches, ele tem museus, ele tem centros culturais, ele tem centros que combatem a homofobia, ele tem secretaria de direitos imóveis. Veja que o Estado resolveu os direitos humanos. Sendo que o X da questão é que o Estado é uma arena de conflitos. Então, a ação política da classe trabalhadora influencia também na organização do Estado, sendo uma arena de conflitos limitados. A classe trabalhadora nunca vai poder ter o controle do Estado, porque a função desse Estado, do ponto de vista da linguagem ontológica, ou seja, do ponto de vista da essência desse Estado, é reproduzir essas relações de produção capitalistas. Então, não existe um Estado capitalista que tenha destruído o capitalismo. Porque é uma impossibilidade histórica. Aí, a partir daí, a gente já tem dois elementos importantes para pensar. Nós temos uma classe que detém os meios de produção e, por isso, tem o poder econômico. Essa classe tem um Estado que está fundamentalmente ao seu serviço, que é garantir as suas relações econômicas, que é garantir o seu domínio. A partir daí, a gente já tem elementos para pensar melhor porque algumas coisas são crimes e outras coisas não. Historicamente, isso era mais visível, foi ficando menos visível, mais imperceptível. A classe dominante não tinha pudores. Então, por exemplo, era crime o que se chamava de vagabundagem. Durante todo o século XVI, XVII, existia um crime de vagabundagem que, basicamente, visava obrigar que todas as pessoas, para sobreviver, tinham que sobreviver de um trabalho assalariado, por mais baixo que seja. Então, o Estado aprovava leis contra a vagabundagem, contra a vingança, que é para forçar essas pessoas a irem ao mercado de trabalho. Historicamente, também existiam leis que proibiam as greves. Leis que proibiam as greves, que a greve é uma forma dos operários pressionarem o seu patrão para ter um salário ou condições de trabalho ou melhor. Historicamente, também existiam greves que proibiam os partidos socialistas, os partidos comunistas e as organizações anarquistas. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, é o partido que mais tempo tem de ilegalidade na história da América Latina. A gente tem 93 anos, e, desses 93, eu acho que se a gente passou 70 na legalidade, acho que é o maior período agora na legalidade. 70, uns 20 acho que a gente passou, mas a gente passou 50 anos na legalidade e foi muito. Então, a classe dominante, historicamente, ela tinha mecanismos jurídicos mais explícitos onde ficava mais claro que o direito estava a seu serviço. Hoje, a questão é um pouco mais maquiada. Porque você só percebe, por exemplo, que a defesa do proprietário privado é uma forma de manter o domínio da classe dominante quando você já tem nível melhorzinho de formação política. Porque não é algo tão evidente. Por que não é evidente? Porque existe também o poder ideológico dessa classe. Tem uma frase de Marx, muito clássica também, na ideologia alemã, que ele fala assim, que a classe que tem o poder material, não é uma classe que tem o domínio material, tem também o domínio espiritual de uma época. O que isso significa? Significa que a classe dominante, ela não só tem o poder econômico, como ela tem o poder de moldar o que a gente chama, basicamente, de cultura. Ou, o que a gente chama, usando uma linguagem mais jornalística, de opinião pública. E aí, a gente entra naquela segunda pergunta, não sei se vocês lembram ainda, que eu perguntei por que citava de forma diferente os diferentes tipos de crime e de criminosos. O Brasil é o segundo país do mundo que mais são negra impostos. Vocês sabiam disso? Quem sabia dessa informação? O primeiro é os Estados Unidos. Então, é o segundo país do mundo que mais são negra impostos. Mas, só Guilherme e Manu sabiam dessa informação. Por que só Guilherme e Manu sabiam dessa informação? Ela não é difundida. Por que ela não é difundida? Porque isso iria prejudicar a linguagem. Porque a gente é indignada. Pra poder entender por que essa raiva não está difundida. Existe também no Brasil o consumo de drogas ilícitas, né? A maconha, cocaína, ló-ló, o L.O. Vai vender muito um carnaval aí. E aí, existe no Brasil uma chamada guerra às drogas. Que, na verdade, não é guerra às drogas. São guerra às pessoas, né? E aí, no sistema penal brasileiro, cerca de 30%, ou um pouco mais de 33%, se não me engano, as pessoas presas, estão presas por tráfico de drogas. Quando você olhar o perfil desses presos, em sua maioria são homens, negros, pobres e jovens, e também mulheres. Porque desde 2006, o número de mulheres encarceradas deu um salto de explosão, assim, um gigantesco. Uma návola de drogas. Aí você pensa, tudo bem, é um tráfico de drogas no Brasil, ele é punido com a prisão, e as cadeias estão lotadas de pessoas acusadas de tráfico. Mas, espera aí, espera aí. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome cocaína. A gente não produz cocaína, né? Nenhuma favela, nenhum morro produz cocaína. A cocaína vem de outros países. Então, existe um sistema de transporte, aí, de proporções no mínimo continentais para circular cocaína. Mas o dinheiro também que circula do tráfico de drogas, ele precisa entrar no mercado regular. Ele precisa ser lavado, né? Uma outra lavagem de dinheiro. Mas, espera aí, quem é que lava o dinheiro? É, sei lá, é o Zé Pequeno, da Cidade de Deus. Não é Zé Pequeno que lava o dinheiro. E aí, também, em muitas dessas comunidades que o comércio ilegal de drogas movimenta a economia, você tem pessoas que têm armas que parecem CS. São armas muito bonitas, tem fuzis e tal e tal. Mas, espera aí. A maioria dessas armas são produzidas fora, como em Israel, na Bélgica, na França e entram no Brasil. Então, espera aí. Se uma arma é produzida em Israel e é um fuzil que custa, em média, 3 mil reais e ele chega no Brasil, tem um sistema muito complexo aí. O que eu quero dizer com isso é que, basicamente, para existir o comércio ilegal de drogas que encarcera mais de 100 mil pessoas no Brasil, existe toda uma rede de instituições, de governos, de empresas muito grandes por trás. Alguém aqui sabia que o HSBC, ano passado, recebeu a maior multa da história dos Estados Unidos por lavar dinheiro do comércio ilegal de drogas? Quem sabia, levanta a mão, por favor. O que foi que aconteceu com o HSBC? Vocês sabem? Eu não sei. 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 Ah, e você não sabe o que aconteceu, não? Não, eu não sei. Alguém sabe? O HSBC, isso é outra coisa interessantíssima, que é o seguinte. O banco, ele lavava dinheiro do tráfico do comércio ilegal de drogas. Sendo que o banco é uma pessoa jurídica, não é a pessoa física. Então, primeiro que ninguém foi preso, porque a punição já é diferente para a pessoa jurídica e para a pessoa física. É evidentemente que existem alguns casos onde o dono, os administradores são responsáveis criminalmente, mas não foi nisso. O banco pagou uma multa que foi a maior multa da história dos Estados Unidos nesse tipo de processo penal. que foi uma multa que, se não me falha a memória, é de 800 milhões. Você pensa, porra muito dinheiro, né? 800 milhões. Sendo que só no passado o banco ganhou 2 bilhões. Só ano passado. Então, tipo, a multa, que é a maior multa da história, não corresponde nem sequer a metade de um ano de lucro que o banco teve com o narcotráfico. E ninguém foi preso. Então, enquanto vários e várias pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que eu acho que a gente tem a maior população carcerária do mundo, são 1 milhão e 800 de mil pessoas em regime fechado, e a maioria também por tráfico de drogas. Enquanto isso tem centenas de milhares de pessoas presas, o banco, que é o embraço fundamental disso não está preso. Isso tem a ver, além do poder econômico, com isso que Nívia falou, que é o seguinte. Na hora do trato diferencial das pessoas pelas instituições penais e repressivas, conta muito o imaginário social de se tendo o que é crime e quem é o criminoso. E esse imaginário social, ele é construído pela televisão, pelo cinema, pelo jornal, pela universidade, pela academia, pelos políticos, pelos deputados, senadores, vereadores e tal. E o poder de controlar, de criar o que esse imaginário social e quem define esse imaginário é dessa classe dominante. E a gente pode pegar vários exemplos. Por exemplo, o Grupo Globo é o maior monopólio de mídia do Brasil, que também é a maior empresa em termos de lucro do Brasil. O Grupo Globo, ele tem ações em vários outros ramos da economia. Sabe a tragédia? O crime contra a população de Mariana, feito pela Samarco Vale, a Globo tem 15% do orçamento das ações da Samarco. Então, esses grupos dominantes que estão ali nas suas relações... Então, por exemplo, o HSBC anuncia também na Globo. E aí a Globo também não vai passar numa matéria contra o HSBC. E o que é bem comum na nossa atualidade é você ter essa propriedade cruzada. É a Globo ter ações no HSBC, o HSBC ter ações na Vale, a Vale ter ações na Petrobras e enfim. E assim vai. Então, essa classe dominante, através da mídia, da universidade, através do jornal, através do cinema, ela tem o poder de definir o imaginário social do crime, do criminoso e da periculosidade. Então, a gente considera perigoso alguém que já roubou 3 carros, mas não considera perigoso alguém que roubou 10 bilhões de orçamento. Veja aqui como é engraçado a noção de periculosidade. É muito comum a gente falar isso, senão o fulano é muito perigoso porque ele tem muitas passagens pela prisão. Você tem um sujeito que consegue fraudar uma licitação, manipular o judiciário, manipular a mídia, manipular a Polícia Federal, e aí raramente alguém cai e, quando cai, não fica preso porque ele tem advogados e ele consegue mobilizar o uso correto e legal das instituições. Ele consegue usar a legislação a seu favor. Essa pessoa tem uma rede de influência de poder gigantesco, mas ela não é considerada perigosa. Ela consegue prejudicar a vida de milhares de pessoas através das suas redes de poder e de influência. Essa pessoa não é considerada perigosa. Mas o rapaz que é a torcida jovem que vai pro jogo de vez em quando quebra um ônibus, ele é considerado perigoso. Percebam que se a gente for pensar, do ponto de vista racional, não faz muito sentido. Vamos lá, vamos combinar. Não faz sentido você achar que é mais perigoso alguém que quebra um ônibus do que alguém que consegue destruir a vida de milhares de pessoas. Eu acho que o que acontece é o seguinte, essa classe dominante que prejudica a toda população não é percebida pela sociedade. Então como ela não é percebida pela sociedade, não tem como você dizer, ah, me prejudica. Me prejudica mais a pessoa que está mais perto que mim. A própria pessoa que depreda o ônibus, que é o torcedor da jovem ou da inferno, qualquer outra... Do lado do lado que ele tem torcida. Do que alguém que não me espera. Não é algo que é a minha, que eu acredito que não me atinge. Essas instituições, essas pessoas, a gente não consegue materializar como pessoas. A gente vê como algo muito abstrato, como uma instituição. E isso que acaba acontecendo com as pessoas também é a naturalização. Muitas vezes as pessoas... Não é que... É como se, ah, roubo, dinheiro, sempre existiu essas transições de... Alguém bota dinheiro no bolso, mas esse trans é como se isso não fosse natural. E tipo, eu não posso, eu não tenho poder para quebrar isso. Já que é algo tão abstrato que vai continuar acontecendo, então eu tenho que me acostumar porque é assim. Já quando alguém vem em mim, eu estou mais infantil, e alguém rouba meu celular, foi direto. Eu vi a cara da pessoa, eu fico indignada porque foi uma pessoa que me roubou. Então a relação pessoal, ela dá esse caráter mais, como eu posso dizer, mais real. Tipo, não é algo abstrato, aconteceu aqui, ó, na lata. Não foi um dinheiro que foi desviado da educação, para prejudicar meu celular, não. Alguém que me agrediu, me veio naquele momento também. E aí mora uma perversão tremenda, porque você cria muitas vezes o inimigo como sendo aquela própria pessoa do seu espaço de classe. Ou seja, o trabalhador acha muito mais perigoso o outro trabalhador, que está ali convivendo com aquele espaço, no mesmo espaço do que ele. E consequentemente, já está interno, já está em disco, numa relação de concorrência do que o patrão dele. E aí o discurso de naturalização dessa violência estrutural e do poder estatal, vem justamente para reafirmar essa lógica social. de que tanto é natural a exploração que recai sobre mim, porque aí vem um discurso meritocrático que eu acho que Jones vai desenvolver um pouco mais na frente, tanto é natural a violência que recai sobre mim e que é reproduzida por um companheiro de classe que na materialidade do cotidiano se torna meu inimigo. Para você perceber quanto é perverso isso. Porque a gente consegue enxergar a pessoa que está ao lado sempre como inimigo. É aquela questão do perigo constante. Mas a gente não consegue identificar dentro das relações que a gente está inserido como aquele cara que promove toda a exploração da gente dentro do trabalho, dentro das relações sociais, como inimigo. Isso é muito doido, cara. A gente tem uma espécie de deslumbramento, um respeito maior por essas pessoas que estão dentro dessa esfera abstrata do que com o próprio trabalhador que é o seu igual que está perto de vocês. É porque tem aquela ambição de que essa pessoa está ali sendo dona de uma coisa porque ela se esforçou muito e ela hoje é a dona de uma grande empresa, então ela merece respeito por toda essa propriedade que ela conseguiu adquirir pelo seu esforço, pelo esforço que não existe na realidade. Então há um deslumbramento, um encantamento por aquilo que eu nunca vou alcançar. Que o poderoso chefão virou exemplo de vida para muitas pessoas. Então, alguém aqui tem Netflix? É um computador, escolhe aí, bando de viciados em séries. Se vocês repararem no Netflix, o que vocês mais vão achar vai ser séries que tratam de criminosos, mas criminosos refinados. Colarinho branco. Colarinho branco. Não é nem colarinho branco. Colarinho branco. É aquele criminoso que ele é elegante, ele sabe falar. Ele sabe mexer com tecnologia. Ele é um cara que não sabe lutar. Ele consegue, ele consegue falsificar digitais. Existe todo o imaginário em prol daquele criminoso de alto nível. É outro nível. É uma romantização. Isso, isso. E aí quem trata disso muito bem é o Michel Foucault. O Foucault, no Vigeripuni, ele traz uma sacada que é muito boa, que ele fala o seguinte. Durante quase todo o século XVII, século XVIII, existia toda uma literatura popular feita pelas classes camponesas, trabalhadoras e tal, que valorizavam muito histórias, causos de criminosos da classe trabalhadora que eram vistos de forma positiva, como se fosse herói. E aí um clássico que é o Robin Hood. A história do Robin Hood não surgiu na Idade Média. É uma constituição da Idade Moderna. É um desses histórias que as classes populares criaram na história do criminoso herói. Quando há o processo de reforma penal e de mudança do paradigma positivo, do absolutismo para a época burguesa, há uma transformação nessa literatura. E a literatura criminal, em vez de falar do criminoso das classes populares, ela começa a falar do criminoso refinado, criminoso chique, aquele que sabe de ciência, que sabe de teorias, que sabe mexer em coisas que poucas pessoas sabem. E aí é que surge a leva dos Sherlock Holmes da vida. O Sherlock Holmes é desse movimento literário que promove a transformação de uma criminalidade que é recrutada à classe baixa com uma forma de resistência à dominação e à opressão para uma outra. E isso é interessante para mostrar que existe toda uma gigantesca construção do imaginário social de quem é o crime, de quem é o criminoso e como tratá-los. E aí, isso é uma das explicações para a segunda questão, justamente, da hora da criminalização secundária. Vocês não se lembram mais do que a tribulação secundária. O processo de aplicação das penas. Por que as pessoas são tratadas de formas diferentes? Porque a classe dominante, ela consegue, através do seu poder político, do seu poder ideológico, moldar as instituições privadas e do Estado para que hajam de formas diferenciadas. Às vezes, esse molde não é nem algum... Não pense em uma conspiração e algo intencional, não. É uma série de aparelhos que funcionam e que tornam as coisas serem como são. Por exemplo, eu duvido bastante, eu duvido muito que o dono da bandeirante que exibe o programa do Datena, ele receba dinheiro de empresários ou de políticos para exibir aquele programa. É lógico que não. Mas perceba a confluência das coisas. Você tem um programa como o Datena que molda a percepção cultural e ideológica das pessoas. Essas pessoas, depois, vão votar em candidatos. Candidatos esses, inclusive, que têm financiamento de empresas privadas, entre elas empresas de segurança, empresas que produzem armas. E esses candidatos, pela própria desigualdade do sistema político, vão ser eleitos. No Estado, eles vão aprovar leis e aprovar políticas que vão reproduzir aquele senso comum que aparece na televisão e vão reproduzir os interesses dessas empresas de segurança, de produção de armamentos. Aliado a isso, essa capilaridade social dessas ideologias é tão grande que a própria pessoa que entra na universidade, ela também entra influenciada por essas ideologias. E o seu professor de direito, via de regra, é conservador porque atua no judiciário. O judiciário também o molda para ser conservador. E o seu aluno aprende com a perspectiva do direito penal conservador. Então, é uma série de aparelhos que funcionam e que não é alguma se fosse uma conspiração, que é a classe dominante, ela senta numa sala e ela pensa, ó, agora, pá, é tipo o pique no cérebro, como vamos dominar o mundo hoje. Não é uma sacada, tipo assim. Mas quando você vai perceber, o funcionamento concreto da dinâmica das instituições faz com que, primeiro, alguns comportamentos sejam qualificados como crime, e esse comportamento que seja qualificado como crime esteja de acordo com a reprodução das relações econômicas dominantes. Segundo, na hora de punir os crimes, na hora de as instituições agirem, as instituições agem de forma diferencial, com as diferentes classes, para os diferentes crimes. E terceiro e mais importante, que é na hora da execução penal, na hora de estar no sistema carcerário, também essa instituição age de forma diferente para as pessoas de diferentes classes. Mas aí sobrou uma grande pergunta, que é a pergunta final, que é o seguinte. Sim, Jones, tudo bem, eu entendi sua explicação, mas veja só. Existe também muita criminalidade entre as classes trabalhadoras. Pessoas matando pessoas, homens, maridos agredindo mulheres, brigas, enfim, furtos na comunidade, que é o negócio mais raro de existir, porque veterana comunidade, se você roubou alguma coisa, você é morto, mas ainda existe e tal. E aí é onde entra esse texto, que é o crime e criminalidade na teoria marxista, que eu acho que ele é muito interessante, que ele traz mais a contribuição mais de Engels. Em Engels, ele traz o seguinte, que a forma da sociabilidade capitalista, ela, primeiro, joga pessoas na miséria e na pobreza que não têm as condições mínimas para sua sobrevivência. Segundo, ela cria formas de desigualdade, de renda, de capital cultural, de formas de compreensão do mundo, que acaba criando um apartamento entre as pessoas, então as pessoas não se vêem como parte de um mesmo coletivo humano. Mas é o clássico disso. Se você roubar na favela, se você matar na favela, a vez de regra, você é mal visto. Mas se você roubar fora, não, você é limpeza, todo mundo gosta de você, você é muito de boa. Do mesmo jeito que a classe média, no geral, ela não se importa quando um pobre na favela é morto. Você vai percebendo que a dinâmica da sociedade capitalista, das suas desigualdades, ela cria meio que mundos diferenciados. E as pessoas não se reconhecem como parte do mesmo coletivo humano e, a partir de vários outros processos, legitima a violência contra o outro que ele não se vê como parte. Aí fica aquela coisa assim... Estranhamento. É, um processo de estranhamento. Estranhamento. A gente sempre se pergunta, eu mesmo sempre me pergunto, quando eu vejo alguém defendendo a violência policial, eu fico pergunto, pensando, essa pessoa não raciocina que se ela legitima a violência policial, um dia ela pode ser vítima, não, pô. Você vê um policial dando um tapa na pessoa e você acha massa, ah, isso aí mesmo e tal. Se tu pensa que um dia você pode ser vítima, não, você não pensa. Não pensa. Aí tem um segundo elemento que Engels traz, que é a concorrência que a sociedade capitalista e o individualismo cria entre as classes, entre as pessoas, que também assumem as formas de cria. E tem um terceiro elemento, o quarto elemento, que esse é fundamental, principalmente para quem é brasileiro como agente. É o seguinte. As pessoas que não têm os meios de produção, elas só podem sobreviver vendendo essa força de trabalho. Troca no salário, massa. Sendo que, no capitalismo, nunca tem emprego para todo mundo. Existe um negócio chamado exército industrial de reserva, que são pessoas que estão permanentemente excluídas do mercado de trabalho. Essas pessoas, elas precisam sobreviver. Como é que essas pessoas sobrevivem? Surge o que, na crinologia crítica, nós chamamos de estratégias alternativas de sobrevivência. Que o que são? Comércio legal de drogas, assalto, prostituição, jogo, mendigância, o flanelinha, o flanelinha e tal. Esse tipo de coisa são estratégias alternativas de sobrevivência. que as pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho ou que não têm renda suficiente para se manter, acabam de forma não consciente, isso é fundamental, de forma não consciente, usufruindo porque está ali no seu meio para conseguir sobreviver. E aí, é uma constante da sociedade capitalista a criminalização dessas estratégias alternativas de sobrevivência. É criminalizar o camelô, é criminalizar e perseguir o vapor que é o tráfico das pequenas quantidades, é querer proibir o vendedor de pipocas no metrô, é perseguir o mendigo, a pessoa em situação de rua. Essas estratégias alternativas de sobrevivência muitas vezes acabam tomando formas de organização violenta, como por exemplo, o tráfico de drogas. Ele é criado na base de uma hierarquia social que requer muita violência para ser mantido. E as pessoas que estão nessa estratégia alternativa de sobrevivência acabam reproduzindo essa lógica de violência que é para manter o seu domínio, o seu território, para manter o seu interesse econômico. E aí, Engels, ele tem essa compreensão de que a própria dinâmica da pobreza, do desenfreio e dessa questão de reserva capitalista, ela condiciona que as pessoas acabem usando essas estratégias alternativas de sobrevivência que acabam condicionando esses variados casos de criminalidade que a gente vive. Evidentemente que a gente não pode explicar todos os tipos de crimes, por exemplo, é o exemplo que é da violência contra mulher e violência contra LGBTs, a pegada é outra, a gente já vai partir da compreensão do que é o patriarcado, do que é o machismo, do que é a heteronormatividade, mas também a compreensão desses processos passa por compreender as relações de produção econômica, as estruturas de poder e as estruturas ideológicas que organizam a sociedade. E não à toa que se você for fazer algum recorte, que ele é incrível a essa complexidade das conjunturas sociais, é você ver como as mulheres, principalmente as mulheres, mas também a população LGBT, que já sofre um rebaixamento de classe natural em crise que é a estrutura social que a gente vive, pela marginalização estética, cultural e também principalmente pelo lugar que ela ocupa dentro da produção enquanto vendedora de força de trabalho nesse jogo. Porque aí quando você vê que esse exército reserva, ele sofre duplamente, triplamente pela questão da concorrência. Como essa concorrência e a sobrevivência para essas pessoas, ela é muito mais imersa dentro de uma selva, no sentido de que a própria violência é um dispositivo de autodefesa do que para aquelas pessoas que vivem essa força de trabalho. Para vocês verem que é algo muito cotidiano e no debate que a gente está hoje, é a questão do empoderamento, da força e tudo mais, mas sempre tendo que sacar aquilo. Para a gente sacar da luta da emancipação da mulher, a gente tem que compreender como essa população, esse setor social, ele foi inserido dentro dessas relações de produção e reprodução, justamente. E aí tem um trechinho aqui que resume bem a ideia, que eu acho que eu não resumiria com palavras melhores, que é também do Juarez Cirino, que foi um texto, inclusive, que eu postei no evento, A Necessidade do Redonar Marx na Criminologia. O texto que está lá no evento, quem quiser sacar de ponto, é muito bom. Ele fala, Se em cada época histórica as classes que dominam o poder material dominam a produção das formas ideológicas, jurídicas e políticas de controle social, ou seja, a disposição dos meios de produção material assegura a disposição dos meios de produção intelectual. Então, o direito e o Estado estão comprometidos com a instituição e a garantia das condições materiais do poder econômico e do poder político das classes dominantes. Então, eu diria que a grande contribuição da criminologia crítica ou radical e orientação marxista é fazer uma análise que politiza o crime, a criminalidade e o processo de repressão do crime, como formas de repressão do crime e a criminalidade e a criminalidade, como formas de repressão de controle social, como formas de dominação de classe, de raça, etnia, de gênero, de gênero, de gênero e de gênero. Então, existe uma politização dessas compreensões de crime e criminalidade compreendendo com o mecanismo de controle e dominação e existe também uma compreensão de inserir o crime e a criminalidade num conjunto das relações sociais, ou seja, como é que a cidade se organiza, como é que estão as relações de produção, como é que é essa estrutura econômica e a partir disso a gente compreender por que o crime é tratado de uma forma e por que não de outra, por que determinadas coisas são consideradas crimes e outras não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma